A nova geração chegou e com ela já começam a aparecer alguns títulos aí, olha, bem promissores. Vamos falar sobre um deles agora. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Projeto 007 ou Project 007, você escolhe, né? E se você ainda não conhece esse game, então vem comigo que eu te explico tudo direitinho, beleza? Mas antes, como sempre, convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar aí mais pessoas, né? Ficar todo mundo muito bem informado. E ao final, claro, deixa aí o teu comentário pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto, beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, ok? Então, vamos lá. Então, senhores, quem diria que entre tantas especulações aí iria aparecer justamente um título que ninguém fala há bastante tempo, né? Claro que eu tô falando aqui do 007, né? Da franquia do 007. E por que eu tô falando de 007? Porque no último dia 19, a desenvolvedora dinamarquesa, a Io Interactive, ela revelou um teaser, né? Do seu próximo game, que é o Project 007, que vai ser o novo jogo do 007, basicamente. A Io Interactive, pra quem não lembra, é a desenvolvedora da franquia Hitman, ok? Só pra dar uma contextualizada no negócio. Mas, vamos dar uma olhada nesse teaser. A Io Interactive, pra quem não lembra, é a desenvolvedora do 007, basicamente. Então, o trailer, ele não mostra mesmo muita coisa, basicamente mostra ali a identidade visual padrão dos filmes do 007. E o Io Interactive também não revelou muitas informações sobre o projeto. Aliás, só lembrando aqui que esse nome, Projeto 007, ele é um nome temporário, ok? Normalmente a gente sabe que os projetos de games, de filmes e tal, eles levam aí inicialmente um nome temporário, que é só o nome do projeto mesmo e tal. E no decorrer do projeto é que eles anunciam de fato, né? Então, é só um título provisório. Aparentemente, o game está num estágio de desenvolvimento bem inicial, né? Então, esse é o motivo pelo qual ainda não revelaram o nome definitivo do jogo. Até porque, nesse momento, todas as atenções da empresa estão voltadas, claro, pra Hitman 3, que está chegando agora em janeiro, beleza? Como eu já disse, como vocês já puderam ver no teaser aí, ele não foi mostrado muita coisa, né? Mas isso também não quer dizer que a gente não tem nada pra comentar aqui. Muito pelo contrário, tem muita coisa a ser dita sobre esse game. Mas antes, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a franquia de games do 007. Até porque, até agora, já foram 26 títulos nessa franquia. É uma franquia bem grande, né? Até tradicional, né? De certa forma. Quase todos eles totalmente desconhecidos, na verdade, né? Pro pessoal de hoje em dia, eu imagino. Com exceção, claro, do Eterno Golden Eye, que foi um game revolucionário na época, que fez muito sucesso também. Na verdade, eu acho que os dois últimos que foram lançados pra geração passada, eu acho que ainda estão frescos na memória do pessoal também, que são o 007 Bloodstone, que é de 2010, né? E o 007 Legends, de 2012. Acho que esses dois o pessoal deve lembrar também, por serem um pouco mais recentes. Embora não sejam lá grandes jogos, né? Mas dá pra jogar, né? Em 2015, lançaram outro jogo pra celular, mas, sinceramente, ninguém se importa. Eu não joguei também, eu só vi anunciar na época, mas, sinceramente, eu nem cheguei a olhar a respeito, nem testar, nem nada. Desses aí, eu realmente só joguei o Bloodstone. Até gostei, talvez pela clara inspiração que ele teve em Splinter Cell Conviction. Realmente, em alguns momentos, dá até pra confundir, né? E ficou até um jogo maneiro, dá pra jogar. Mas, voltando aqui pro Projeto 007, eu realmente acho que esse game caiu muito nas mãos certas. Afinal de contas, o próprio ritmo, ele tem claras influências aí do 007, né? Eles são agentes rápidos, objetivos, frios, né? O jeito frio que o Agente 47 recebe os briefings pras missões, né? Pra poder eliminar alguém de uma forma tão fria quanto o James Bond, ele pede o Dry Martini dele e aí aguarda o momento pra poder ir até dar o bote na próxima vítima e tal, esse tipo de coisa. A gente não sabe as motivações deles, os medos, as ambições, eles são muito misteriosos, né? Então, os dois compartilham muito disso, né? Logicamente, toda a história do Agente 47 tem muita inspiração no que é o próprio 007. Eles realmente são bem parecidos em vários aspectos, né? Sem falar que os games do Hitman, no caso, eles seguem uma linha bem parecida com a dos filmes do James Bond, por exemplo, né? Eles são sempre ali várias missões em várias partes do globo, né? A gente precisa sempre eliminar alvos específicos sem deixar rastros, missões sempre solo, no máximo com diálogos bem pontuais ali, né? A gente tem os gadgets também. Enfim, a gente percebe que realmente existe um paralelo ali entre os dois, né? Como se o Hitman fosse aí um James Bond mais hardcore, entendeu? Eu gosto muito da franquia Hitman, eu ficaria muito feliz vendo o 007 nesse estilo. E aí, quando eu digo que queria ver o 007 nesse estilo, seria usando as mecânicas, né? Aquelas mecânicas bem parecidas com a dos Hitman de 2016, do Hitman 2 de 2018. Eu acho muito interessante a questão da liberdade de ações que as missões dão pra gente, né? Permite que a gente possa usar as mais diversas estratégias. Isso, pra mim, é importantíssimo pra qualquer game do gênero. Com certeza a IO Interactive sabe fazer isso como ninguém, por isso eu disse que o projeto tá em boas mãos. Na verdade, pra mim, a gente hoje vê muitos jogos de mundo aberto. Essa geração do PS4, do Xbox One, trouxe muitos jogos de mundo aberto. Isso se popularizou muito. Eu acho também que começou a saturar esse negócio. Eu hoje acho a fórmula que o The Last of Us, por exemplo, utiliza, que é de mundo semi-aberto, eu acho muito mais interessante. Com grandes áreas abertas, múltiplas opções de invasão, você pode fazer a abordagem da forma que você bem entender, porém, num espaço um pouco mais limitado, como é o que acontece com o próprio Hitman, né? No Hitman é assim, você chega numa área, você pode acessar as mais diversas áreas ali naquele mapa, porém, ele é um mapa fechado, né? Ele não é um mapa aberto. Apesar de ser grande, ele é um mapa fechado, é o que acontece com o Sniper Elite também, né? Então, pra mim, esse tipo de mapa é sensacional. Gostaria de ver vários outros títulos nesse estilo também, inclusive até um Ghost Recon, se for o caso, ou um Splinter Cell, enfim, eu acho que cabe muito bem. Sinceramente, uma coisa que eu não gosto na franquia Hitman, e eu espero que seja corrigida pra esse novo game, é a movimentação, porque eu acho ela muito travada, eu acho que muita gente vai concordar comigo, né? Seria muito melhor, por exemplo, a movimentação mais parecida com a do Watch Dogs Legion, que é mais fluida, mais intuitiva. Inclusive, tem um agente em Watch Dogs Legion que lembra muito o Agente 47 de Hitman, e os movimentos deles são infinitamente melhores que os do Hitman, por incrível que pareça. Por isso que eu tô citando aqui o Watch Dogs Legion como exemplo, né? E o Interactive poderia aí se inspirar um pouco mais nessa mecânica que ficou perfeita. Pra mim, ficou perfeita a mecânica do Agente, que também é chamado de Hitman, né? No Watch Dogs Legion, acho que ficaria perfeita, porque é muito fluida e tal. Se vocês conferirem o meu último vídeo que eu fiz aqui em Watch Dogs Legion, eu joguei com um desses agentes e dá pra ver claramente a fluidez, é muito boa mesmo. Enfim, eu acho que tem tudo pra ser um grande jogo, né? Desde que sejam feitos aí alguns ajustes pontuais em relação principalmente à gameplay, como o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Dessa movimentação um pouco mais travada. Só lembrando que esse game vai ser desenvolvido na mesma engine dos Hitman, né? Que é a Glacier Engine. Esse último Hitman, que foi o Hitman 2, se eu não me engano, a Glacier Engine tava na versão 2.0. Provavelmente o Hitman 3 deve ser uma versão 3.0 dessa Glacier. Vamos esperar pra ver quais foram as melhorias que a IO Interactive fez nessa engine. É uma engine muito boa, né? Ela consegue trabalhar bem com o ambiente, os ambientes ficam todos muito bonitos. Enfim, em relação à história, já que é uma história de origem, seria muito interessante se eles tomassem como base o 007 Cassino Royale, né? Que pra mim é o melhor filme da franquia do 007. Foi a estreia do Daniel Craig, que eu também considero um dos melhores 007s. Também gosto muito do Sean Connery, né? Que infelizmente aí nos últimos dias acabou deixando a gente. Mas, enfim, como eu disse, eu gosto muito do Daniel Craig. Acho que ele representa muito o que é o 007, a essência do 007. Então, eu acho que seria muito interessante se eles tomassem como base o Cassino Royale, né? Que também conta aí essa história de origem. Seria realmente incrível. Acho que vocês já perceberam o quanto eu gosto dessa franquia, né? E saber que o novo game da franquia vai ser desenvolvido pelos responsáveis por uma outra franquia, que eu também adoro, foi aí uma verdadeira overdose. Eu já tô no hype total aqui por novas informações aí, beleza? Qualquer coisa pode deixar que eu trago por aqui. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês, ok? E aí? O que é que vocês acharam do anúncio desse novo game? Vocês chegaram a jogar algum outro 007? Principalmente o GoldenEye. Quem for um pouco mais velho aí, com certeza, já deve ter jogado o GoldenEye. Então, comenta aí embaixo pra poder a gente saber, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad tático, certo? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou... E até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí? E aí? 3, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, Obrigado.